Eu fiz a minha própria cabeceira de cama e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz. Ah, e não esquece de olhar aqui na descrição do vídeo pra ver todos os materiais que eu usei. Eu aproveitei meu antigo guarda-roupa e cortei a porta de madeira em seis retângulos iguais. Pra cabeceira ficar ainda mais macia, eu adicionei espuma e cortei essa espuma do mesmo tamanho desses retângulos. Pra encapar tudo isso, eu escolhi um tecido cinza pra combinar com o restante da decoração. Lembrando que na hora de cortar esse tecido, eu deixei uma sobra de mais ou menos uns quatro dedos pra conseguir envolver a madeira e a espuma também. Pra conseguir encapar tudo isso direitinho, deixar ele bem ajustado, eu usei um grampeador de pressão, aqueles de tapeceiro mesmo, que é super fácil de encontrar e é bem em conta. Agora que você já sabe como eu fiz, abuse e use da sua criatividade, escolha formatos diferentes aí de madeira, tecidos coloridos e arraso. Pra finalizar, hora da instalação e pra colocar todos esses módulos na parede, eu usei adesivo selante, mas você pode usar o que você preferir. Viu como é facinho de fazer? Agora conta aqui nos comentários o que você achou e corre lá pros stories, porque tem muito mais decoração por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho